Sejam todos muito bem-vindos ao canal Deniz Fla. Peço só meu rubro negro, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, compartilhe, porque compartilhando, vocês estão ajudando o canal Deniz Fla a crescer. Pelo jogo de volta do campeonato carioca, o Flamengo empata por um placar de 0 a 0. No jogo anterior, pelo jogo de ida, a gente venceu a equipe do Fluminense por um placar de 2 a 0. Pelo jogo de volta, o Mengão empatou em 0 a 0 e está classificado para a final do campeonato carioca. O Rossi, o recém-goleiro contratado ali pelo Mengão, já inicia a sua trajetória. Ali, com a equipe do Flamengo já marcando história, deixando ali o seu nome escrito ali no Flamengo. Já são 960 minutos sem sofrer gol, sem ser vazado. Sendo assim, o Rossi entra ali na história do Mengão. O Tite, o Tite, ele armou a equipe de forma de que ele abriu a mão na posse de bola. Ele deixou a posse de bola com a equipe do Fluminense, mesmo sabendo que é um perigo. É um perigo deixar a bola com a equipe do Fluminense, mas mesmo assim a gente não fomos vazados. A equipe do Flamengo já soma 11 jogos sem sofrer gols. O único gol que a gente sofreu ali no campeonato carioca foi contra a equipe do Nova Iguaçu, onde empatamos o jogo em 1 a 1. Com o Tite, a equipe do Flamengo ainda no campeonato carioca não sofreu gols. Vou passar para vocês agora a data dos próximos jogos ali das finais do campeonato carioca. Será realizada em dois domingos, no dia 31 de março e no dia 7 de abril. Eu só não tenho ainda os horários, mas quando eu estiver os horários eu passo para vocês. Hoje, falando ali na minha análise do jogo, o Flamengo abriu mão da posse de bola, mas mesmo assim a gente conseguimos passar tanto a primeira etapa como a segunda etapa sem sofrer gols. A equipe do Fluminense teve mais posse de bola, mas não teve ali grandes chances ali de gol. A equipe do Flamengo bem postada, a equipe do Flamengo soube e está sabendo se defender, não levou ali perigo para o Rossi, teve ali umas cobranças de falta que o Marcelo, o Martinelli e também o Renato Augusto cobrou, mas não levou perigo ali para a equipe do Flamengo. A equipe do Tite está sendo uma equipe competitiva, está sendo uma equipe que está bem postada, sabendo se defender e estamos aí a 11 jogos sem sofrer gols. Ontem, quando a gente enfrentamos a equipe do Fluminense, a equipe do Fluminense foi até melhor porque a gente deixamos a bola com eles e estavam fazendo só, a gente procurando ter a posse de bola e quando a gente tinha a posse de bola, fazia a ligação direta para procurar as costas, tanto do lateral direito, que era o Marquinhos da equipe do Fluminense, como o lateral esquerdo do Fluminense, o Marcelo, procurando as costas deles. Foi assim que aconteceu ali o gol do Mengão, mas foi anulado, mas fizemos uma boa partida porque nós não fomos vazados e conseguimos conquistar a vaga ali para a final. Valeu nação, espero que vocês tenham gostado do vídeo e tudo isto, saudações do Negras!